Música Pera aí, acho que eu não girei a chave, né? Galera, na mão me ouviu o ronco dessa ponteira caseira aqui do Daniel Tá com a marmita original ali, é só a ponteira mesmo Põe acelerado, né? O legal é que você fez o barulho e todo mundo começou também Aí galera, como que estimula a galera a acelerar a base, então vamos começar É só um fazer Valeu, Daniel Valeu! 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 Música 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 Música